Bom dia, meus queridos telespectadores do nosso show Manhãs com Cami. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer melhor uma mulher. A primeira compositora, pianista, concertista, maestrina brasileira, mulher, feminista, nesta época macho do século XX, Chiquinha Gonzaga. Bem-vinda, Chiquinha. Como vai você? Bom dia, Cami. Eu estou bem. Muito obrigada pelo convite. Não, o prazer é pra mim. Então, bem, vamos começar. Você vive na época onde as mulheres acostumam a ser donas de casa, mas você não. Você é uma das pioneiras a quebrar vários tabus, enfrentar tudo, adeus, o mundo. Autora de mais de 2 mil composições. Carreira incrível merece ser contada. Meu nome é Francisca Neves Gonzaga, mas as pessoas me conhecem como Chiquinha Gonzaga. Nasci em 17 de outubro de 1847, no Rio de Janeiro. Meu pai, um militar chamado José Vasileu, e minha mãe, uma mestiza chamada Rosa Maria de Lima. Sua mãe não é aceitada pela família de seu pai, mas ele assumiu você. Como foi essa fase da sua vida? Meu pai me registra como sua filha porque ele é um homem de princípios. Ele me deu uma boa educação para que eu fosse aceita na sociedade. E você sabe que ser aceita na sociedade é tudo nesta época. Dos estudos que meu pai me proporcionou, ele também proporcionou aulas de música e piano. Meus familiares logo perceberam que eu tinha bastante talento. Eu fazia pequenas apresentações dentro de casa para meus familiares. Eu ficava horas e horas estudando piano, até minha mãe ficava louca. Ela me diz, menina, para já. Mas eu queria só tocar e tocar piano. Você viveu na época onde é muito popular a balsa, a polka, as mudinhas. Todos esses ritmos que estão crescendo no Brasil hoje. Você acha que isso influenciou você para começar a dizer, eu quero ser uma compositora? Sim, claramente sim. Aos 11 anos eu compôs minha primeira música, Canção dos Pastores. Essa foi a primeira das muitas melodias que eu compôs daí pra frente. Aos 16 anos de idade, meu pai arranjou um marido pra mim. Jacinto Amaral. Ele é militar, ele tem uma excelente posição social. Nós temos cinco filhos. Mas nosso casamento não durou muito. Depois da minha separação, eu continuo tocando em lugares não muito recomendados para mulheres. Frequentando rodas de grupos de música, eu decidi ser uma mulher independente que toca ou que acredita. No entanto, são essas decisões as que fazem que você saia da casa de seus pais. Com seus cinco filhos, como você supera essa fase da sua vida? Não foi fácil, garota. Eu sou uma mulher extremadamente forte. Tudo o que aconteceu na minha vida fez de mim uma mulher muito forte. Pra sustentar os filhos, eu começo a dar aulas de piano. Como minhas músicas eram muito bonitas, eu consegui vender de porta em porta uma partitura pra conseguir um pão pra os filhos. Nessa época, eu estava livre. E eu começo a frequentar os melhores círculos musicais. E logo, todos os músicos passam a me admirar. Em 1877, puse Composta Traente, que é seu primeiro grande sucesso. Essa música foi muito cantada pelo Brasil. Foi cantada pelos escravos. Isso faz ficar sua família muito revolcada. Por que uma mulher fazendo sucesso? Escravo cantando música de uma amnistia. O que acontece depois disso? É finalmente em 1885, que eu sou convidada a ser maestrina. Primeira maestrina no Brasil mulher. Foram muitas críticas, muita gente horrorizada. Meu Deus, maestra da saia. Mas todo o meu trabalho como musicista, concertista, maestrina, compositora, só rendeu mais admiradores, porque eu sou muito boa no que eu faço. As pessoas me chamam para eventos e, assim como agora, eu estou no Hall da Fama. Nesta época, certas músicas populares são consideradas da ralé. E você trouxe isso pelas grandes salas. Seus ideais são sem barreira. Você acredita que música, arte e expressão são para todos, que não têm classe social? É um honor para mim estar hoje com uma mulher como você. O que vemos depois? Eu vou mudar pelo barrio do Andarai. O carnaval do Rio está começando a crescer mais. Eu vou abrir um ensaio de seus foliões. Eu vou compor a primeira marchinha de carnaval do Brasil. Eu estou trabalhando nisso. A obra se chama O Abre Alas. Eu estou segura que você vai ser um símbolo do carnaval carioca. Você é um exemplo de dedicação, idealismo, trabalho e obstinação. Muito obrigada. Até logo, Chiquinha. Até logo, Cami. Obrigada. Até logo, Cami. Obrigado.